O cenário vai mudar lá dentro Eu vejo o barulho, é o barulho de vitória Eu vejo lágrima nos olhos E a lágrima de vitória, aleluia É o Espírito Santo falando Eu tô contigo, aleluia Eu tô contigo, homem Eu tô contigo, mulher Aleluia Há muito tempo que não sente a paz, meu Espírito Há muito tempo que não sente a alegria, meu Espírito Santo, aleluia Há muito tempo que não sente o desejo E falar, nem vai falar línguas estranhas agora Vai falar agora Eu vivi uma semana de guerra e de batalha Pra entregar esta palavra hoje E ela não vai voltar vazia Olha aí, o Espírito da profecia Tô na conta da tua boca agora Espírito, repousa sobre ele Repousa sobre ela, ó Variedade de línguas Pode falar Variedade de línguas A alegria do Espírito Volta hoje Só na tua vida, aleluia A autoridade e o poder de Deus Volta hoje Amém